Olá, de volta. Muito obrigada pela companhia de todos. Um beijo especial na minha querida pipoca Liliane Machado, que me substituiu durante esse meu periodozinho aí de férias. É uma fofa, adoro. Pipoca, beijo, beijo, beijo. Bom, pessoal, eu já começo o programa falando de cultura. Na tarde de ontem, 80 crianças de 6 a 11 anos tiveram uma aula bem diferente. Os alunos da escola Fernando Osterman, do bairro Boa Vista, aqui de Blumenau, participaram de um espetáculo do Finatib. Faça uma olhada em como foi. A animação toda não é habitual na segunda-feira, mas nessa semana a aula desse grupo foi além das paredes da sala. No lugar dos professores, eles ouviram artistas de cima do palco. Organizados em fila, o grupo pegou a estrada. Para mim vai ser bem engraçado. Para mim vai ser bem legal. Eu acho que pode ser emocionante, porque a gente não sabe, gente. É uma surpresa. A viagem foi curta. Depois de 4 quilômetros, lá estava a turma, pronta para acompanhar o espetáculo. Eu acredito que a educação não pode se dar só dentro do espaço, do ambiente escolar. É muito importante trazê-los para esses espaços, se a gente realmente quer formar cidadãos plenos e oportunizar para eles essas novas vivências do dia a dia. O público se acomoda, as luzes se apagam, os artistas aparecem. Daqui por diante a viagem é maior. A turma acompanha a rotina de uma cozinheira e da dona de um restaurante. A relação é transformada com o aparecimento de um bebê. Toda a peça é regida por um maestro sonoplasta. Movimento e voz sincronizados do início ao fim. Difícil, mas há quem imite. Olá, tudo bem? Hoje vai ser uma notícia muito engraçada. Enquanto se despedem dos personagens, os artistas comemoram a reação do público infantil. Bastante exigente. É maravilhoso, né? É o que justifica todo o nosso trabalho, né? Quer dizer, nós fazemos teatro, é algo que está no sangue, na veia, no nosso DNA. Então, a gente passa, obviamente, por muitas dificuldades para fazer teatro. E aí a gente trabalha arduamente. Esse espetáculo nós ensaiamos durante um ano, né? Para pegar a linguagem do desenho animado, para trabalhar esses personagens a fundo, seriamente. E quando a gente tem uma reação dessa, é... É o quê? É tudo, né, para a gente. Porque justifica todo o nosso esforço. Eu gostei da parte que eles ganham, que a cegonha vai pegar o bebê, entregar outro bebê para eles. A parte mais que eu gostei é quando ela falava assim, gritava. Foi muito legal. Quando elas encontraram o bebê. Eu achei bem legal. Ainda mais aquele cara fazendo aqueles barulhos. Foi, ficou bem engraçado. O mais gostoso é a reação das crianças. Eu estava até comentando aqui durante o VT, durante a reportagem. Eles são tão sinceros. Criança no palco ali, criança assistindo uma peça incrível. E amanhã, esse mesmo grupo se apresenta lá em Brusque. A peça vai ser encenada no Teatro do Centro Empresarial da Cidade, às 9 horas da manhã e também às 7 e meia da noite. Os ingressos para o espetáculo custam R$ 4,00 a inteira e simplesmente R$ 2,00 a meia entrada. Bom, pessoal. E falando, lógico, no Festival de Teatro Infantil, eu já estou aqui com uma das integrantes do grupo de teatro mineiro Ciranda de Sena, que vai se apresentar hoje no Fenatib aqui em Glumenau. E olha, tem muita música, aventura e emoções vão estar presentes na apresentação da releitura do O Mágico de Oz. E ao meu lado também, lógico, o Rolf Kieske, que também é idealizador, organizador, está sempre aí junto com o Fenatib. Obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Já vou para a peça, que vai ser encenada logo mais, 3 e meia da tarde? Perfeitamente. 3 e meia. E esse ano, o Fenatib, me conta como vai ser, Rolf. A Fenatib é algo maravilhoso, mágico, né, Susan? As pessoas que tiveram a oportunidade de acompanhar a nossa programação até o presente momento, viram que fazem parte do cenário da programação desse ano do Fenatib. Espetáculos que já circularam nas principais cidades do país. Então, o Fenatib tem a preocupação de trazer à cidade de Blumenau espetáculos realmente grandiosos e espetáculos que são merecedores dos principais teatros do nosso país. E de certa forma, a criança, ela sempre aprende junto com o teatro. Não é simplesmente um incentivo à cultura, lógico, também, e muito, mas ela aprende junto com o teatro, Rolf. Perfeitamente, tanto é que o Fenatib, ele é calçado em dois pilares que, no meu ponto de vista, são importantíssimos. É a preocupação com a formação de plateia e, para os grupos que participam do evento, o legado de aprendizado logo após a apresentação dos espetáculos com os debates que acontecem, né, que a gente traz anualmente pessoas estudiosas do teatro e que dão aí elementos, subsídios importantíssimos aos grupos para que em futuras produções eles se apropiem, eles se apropiem daquele momento que eles vivenciaram durante o Fenatib para estar inserindo dicas importantíssimas na produção de um novo espetáculo. Entre eles é uma troca de experiência? Sim, nós não temos a única preocupação de estar promovendo um evento focado, única e exclusivamente no entretenimento. Nós temos aí a preocupação de levar a comunidade espetáculos de renome nacional e para os grupos presentes no evento, esse legado de discussão, debate, aprimora aqui, melhora ali. Quer dizer, os debatedores, eles fazem uma análise profunda do que eles realmente assistiram e, logo após a apresentação, eles têm esse feedback com os atores e que para os atores também é extremamente importante porque reforça a questão também da questão científica dentro do evento. Lidar com crianças é diferente? É sim, porque pensando nessa questão do que nós trabalhamos, por exemplo, no Mágico de Oz, nessa releitura, o nosso cenário é composto por guarda-chuvas que vão se transformando em coisas inimagináveis. Os guarda-chuvas? Então, somente os guarda-chuvas e é o que nós temos, né? Os atores em cena, guarda-chuva e criatividade. Quantos atores? E músicas. Nós somos sete atores no elenco, né? E nossa iluminadora que veio também, que nós temos também um recorte de luz bem importante. Que faz a diferença no espetáculo. Com certeza. E aí é isso, pensar assim como eles acompanham a transição desses objetos, assim, a todo momento e ressignificam junto com a gente tudo isso, sabe? E vão mesmo participando da história, com as risadas, né? Porque às vezes a gente tem que esperar um tempo maior também, porque não está esperando aquela reação e de repente eles descobrem aquilo e se interessam, se relacionam de forma diferente do que a gente está esperando, às vezes. Que legal. E nos surpreendem muito com isso. Por que releitura, Luciane? Porque, na verdade, nós fizemos uma adaptação, né? Do livro, né? O Mundo Mágico de Oz. E do filme, O Mágico de Oz, que tem a Judy Garland, né? Um clássico do cinema. E nós fizemos essa releitura no sentido de que é trazido para um contexto mesmo da cultura popular regional. Então, nós fomos de Uberlândia, uma cidade no Triângulo Mineiro, né? E nossas raízes ali são de Moçambique, Congada, Folia de Reis. Então, nós trazemos para o espetáculo essa coisa também da brincadeira de roda, né? Das brincadeiras de criança, pular carniça, adoleta, essas coisas que a gente tem perdendo com a contemporaneidade. E sabe que no próximo bloco, a gente vai falar sobre a influência de filmes, de videogame na vida das crianças. Eis aí até um exemplo que a gente pode estar citando. Deixar um pouquinho de lado a criança, de repente, hoje à tarde, amanhã, tem até sexta-feira, para assistir uma peça de teatro. Olha só a oportunidade que tem, né? E aí, Suzana, o que é importante é que quando você fala assim, ah, eu vou falar sobre o Mágico de Oz, que remete àquele conceito do espetáculo clássico, né? Composo. Onde, de repente, na cena, aparece lá o homem de lata, aparece o espantalha, aparece o rei leão. E essa transposição que a gente percebe no espetáculo desta companhia, ela é extremamente interessante. Porque em momento nenhum, estes personagens que são o eixo central do espetáculo, ou a própria Dorothy, eles estão caracterizados, teoricamente, como tal. E, mais por outro lado, a ação, a reação, te remete ao personagem que ele está interpretando naquele momento. Então, o grupo, ele está de parabéns porque ele conseguiu, dentro de um espetáculo clássico, né? Fugir daquele clichê de colocar o homem de lata, de colocar o leão. De caracterizar o leão, de caracterizar o palhaço. E aí, a transposição das cenas, elas são realmente mágicas, que fazem com que o espectador, ele entenda qual é o personagem que está ensinando naquele momento. É, às vezes, acaba sendo até mais difícil do que criar uma peça nova, né? Uma releitura como essa. A gente tem o teaser para o pessoal de casa entender um pouquinho mais sobre esse espetáculo que a gente está falando. Então, roda aí. Alegrim, alegrim, dourado que nasceu, o campo sem recebear, foi meu amor, que me disse assim, 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 que a flor do campo é o alegrim. O terrível furacão levou Dorothy a outro mundo, um mundo encantado, conhecido como o mundo mágico de ó. O Dorote, o Dorote, saudade doceva. O Dorote, sei a Dorote, que lá vai. O Dorote, o Dorote, saudade doceva. O Dorote, sei a Dorote, que lá vai. Não há lugar melhor do que o nosso lar. Esse aí só foi um gostinho de Quero Mais, né? Do que vai ser apresentado logo mais, três e meia da tarde. Aliás, esse das três e meia já tá lotado? Como é que vai dar? Ai, Suza, você toca no ponto inicial. Porque assim, a gente coloca o Feinatib na estrada, como diz o ditado popular, e em questão de um dia e meio, as redes de ensino do município e da região, elas já absorvem todos os ingressos. Olha só. Então, de hoje até sexta-feira, os ingressos da manhã e da tarde já estão esgotados. Porém, tem a apresentação da noite, né? Justificando pra comunidade, né? O horário das 19h30, pra comunidade. E esse ano também a gente descentralizou de uma forma muito intensa o Feinatib. Nós fizemos a abertura do evento no Colégio Shalom, uma parceria fantástica com a escola, onde conseguimos ampliar o número de crianças. E eles também fizeram um trabalho interessante junto à comunidade. reservaram um percentual de ingressos pra Shalom. Outros foram distribuídos pras escolas da região que ficam próximas a Shalom. Outra ação, nós fomos também pra Cooper do Garcia, né? Atendendo a comunidade do Garcia. E estaremos na sexta-feira, ou na quinta, na Killing, também levando pra comunidade da Velha. Então, é uma forma de descentralizar as ações da cultura. Os espetáculos acontecem todos na Fundação? Sim. Todos na Fundação Cultural? A gente falou aqui dessa releitura do Mágico de Ossas. São inúmeros outros espetáculos que acontecem. Quantos ao todo? 11 espetáculos. 11 espetáculos. E este ano o festival também promoveu a vinda do grupo da Biblioteca Profunda de Florianópolis, que é um grupo que é uma entidade que faz um trabalho assistencial bastante forte numa comunidade carente da cidade de Florianópolis. E nós também entendemos que, como nós somos detentores de um dos festivais focado especificamente pra criança de renome nacional, porque ele tem credenciais para isso, nós também oportunizamos aos grupos da cidade, Susan, que também integrassem a programação do FENATIB. Ah, que bom. Porque a gente entende que uma cidade que é detentora de um festival como o FENATIB, reconhecido nacionalmente, não pode deixar de fora aqueles que fomentam o teatro infantil na cidade. Verdade. Bom, acontece até sexta-feira, mais uma vez. Repito, tem esses espetáculos da manhã, da tarde e da noite. Noite sempre 7h30, que é onde está livre e vago. Pais podem acompanhar os filhos? São todos muito bem-vindos. papai, mamãe, titio, avó, você com as suas criancinhas. Ainda não tem, mas eu trago meus apinhados. Exatamente, né? Que são como filhos da gente. Sim, exatamente. Então, esperamos você também no FENATIB com os seus subvenços. Bacana, bacana. Vai ser então, esses das 7h30. O pessoal, pra conseguir o ingresso que é de graça, é gratuito, tem que chegar um pouquinho antes, né? Uma hora antes, retira o ingresso. Por que nós não fizemos a entrega dos ingressos antecipadamente? Porque assim, como o FENATIB é um sucesso, assim que a gente coloca na estrada os ingressos, muitas vezes a gente se deixa levar pra aquela ansiedade de querer ingressos pra todos os espetáculos. E às vezes acontece um imprevisto, você não pode ir, e aí ficam pessoas de fora. É verdade. Então, nós na organização optamos por reservar os ingressos apenas uma hora antes, porque daí você já saiu de casa, aí você vai realmente com o intuito de ir. Já tá com esse objetivo, né? Exatamente. Bom, tem o site também, no site tem a programação completa, Rolf, que é o www.fenatib.com.br. Ok, aí lá você também consegue saber todas as peças que estão sendo exibidas. Lucine, obrigada. Parabéns, viu, pelo espetáculo, logo mais encenado e também à noite, né? Até falando de à noite, que tem essas vagas, a gente também vai ter essa releitura do Mágico de Oz hoje à noite, tá? 7h30. Obrigada. E aí